Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje tá cheio de informações do Clube Atlético Mineiro, então antes de mais nada, já deixa aquele like. Curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Eu tenho uma dica especial pra você. Já parou pra pensar em quais são os maiores desafios que um atleta profissional pode vir a enfrentar? Um exemplo são os jogadores do Galo. Como planejar, como executar, como lidar com a mente sob pressão, adversidades e até mesmo resultados negativos, quando tudo parece que está dando errado. Sabia que esses mesmos problemas acontecem comigo, acontecem com você, só que de forma diferente? Dentro de casa, no seu trabalho, na sua empresa, como lidar com a mente sob pressão, com o estresse e com a rotina diária? Sabia que existe uma sacada, né? Existe um método científico comprovado que trabalha a atitude mental todos os dias? Esse método foi desenvolvido pelo mestre em psicologia, pelo filósofo e especialista em pessoas, Otávio Grossi. E você consegue evoluir todos os dias. Não perde tempo. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo, no comentário fixado. É um curso espetacular que pode mudar a sua vida. Quem preferir saber mais detalhes, tem um WhatsApp aparecendo na sua tela, mas eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Agora, vamos falar do Galo. Bora trazer as informações do vídeo de hoje. Eu vou começar falando a respeito do Ademir, que está despertando interesse de diversos clubes. Está na tela para você a informação divulgada pelo Palagalo, dirigente do América. Admite interesse em repatriar o Ademir. O atacante também estaria na mira do Vasco. Galera, o Ademir chegou ao Atlético, né? Sob realmente muita expectativa. Eu, por exemplo, eu nutri muita esperança no futebol do Ademir, porque no América ele arrebentou. Dá uma olhada para você ver nos números do jogador, comparando com a temporada que ele fez no Galo. O Vábio São Fernandes trouxe esse levantamento, né? E o Ademir no América, em 2021, ele participou de 44 jogos. Foram 15 gols e 5 assistências. Ou seja, jogou muita bola no América. Quando chegou ao Galo, parece que ele sentiu um pouco o peso da camisa. Foram 61 jogos. É claro que foram apenas 26 como titular. Ele tem 8 gols e 1 assistência. Ele ficou marcado por alguns erros, né? Erros de passe, erros de gols fáceis, né? Algumas decisões que não foram tomadas da melhor maneira possível. Mas nós também precisamos salientar que a temporada do Galo foi muito abaixo da média. Mas mesmo assim, o Ademir está despertando o interesse do Vasco. Ele está despertando o interesse também do América. É isso mesmo. Vasco e América têm interesse na contratação do jogador. O Ademir hoje, nesse momento, o jogador até bem avaliado no Transfer Market. Aparece com uma ótima moeda de troca pro Galo nesse mercado de transferências. Porque é avaliado em aproximadamente 4,5 milhões de euros. Além disso, ele tem 27 anos. Tem longo contrato com o Galo. Então, inicialmente, o Atlético não se empolgou em liberar o Ademir para ir para o Vasco. Não se empolgou em liberar o Ademir para o time do América. A informação que eu tenho é que o Galo não se opõe a uma negociação. Porém, ela tem que ser muito boa para o clube e também para o jogador. O Ademir não é um jogador inegociável. E antes de chegar a saco, o Galo está tentando usar alguns jogadores como moeda de troca. E o Ademir é uma grande moeda de troca. É um jogador novo. É um jogador com muito potencial. Um jogador muito bem valorizado. Até então, nada de avanço nessa questão do Vasco. Nada de avanço nessa questão envolvendo o time do América. Inicialmente, Ademir fica no Galo e será observado no Campeonato Mineiro. Se surgir alguma coisa mais grande, uma troca, por exemplo, um grande jogador. O Galo deve oferecer uma lista de atletas para o time do Internacional. E é para trocar no Edenilson, talvez possa rolar alguma negociação. Mas, inicialmente, com o Vasco e a América, por enquanto, não tem negócio. Beleza? Para falar agora a respeito da Arena MRV, qual é o time que virá jogar com o Galo na grande inauguração? A coluna do Nicola, lá no Super Esportes, trouxe essa informação que eu vou dividir com vocês a partir de agora. Saiba os times que o Atlético busca para o jogo inaugural da Arena MRV. Com a obra da Arena entrando na fase final. A previsão de inauguração é em maio de 2023. Os dirigentes atleticanos concentram esforço em equipes estrangeiras. Galera, o Galo quer um time estrangeiro para a inauguração da Arena MRV. E o Nicola revelou esses nomes em um vídeo que ele fez lá para a sua coluna. Acompanhem comigo e daqui a pouco a gente bate um papo sobre isso. Negociação da SAF, busca por reforços, contratação de Eduardo Cudê em meio a tudo isso. Dirigentes do Galo também trabalham em busca de um adversário para a partida inaugural da Arena MRV. Jogo marcado para o mês de maio, ainda sem rival definido. Grande problema é o calendário. Há muita dificuldade em encontrar um time grande que tenha alguma relação com o Atlético que possa atuar no novo estádio atleticano. Os nomes mais pensados, discutidos e cobiçados dentre os dirigentes do Galo hoje são do Borussia Dortmund da Alemanha e do River Plate da Argentina. O esforço maior vai ser para que uma dessas duas equipes se torne a atração do jogo inaugural do estádio. O Atlético que, eu repito, deve ter a realização dessa partida no mês de maio. Obras praticamente completadas. A Arena MRV que vai se tornar um grande tronfo em relação à arrecadação e expectativa de faturamento de 100 milhões de reais por ano com o novo estádio. Para completar, se não houver acordo, nem com o Borussia Dortmund, nem com o River Plate, o Atlético vai ter de pensar em outras alternativas, talvez inclusive um time nacional para enfrentar. Então, como você viu nas palavras de Jorge Nicola, inicialmente Borussia Dortmund e River Plate da Argentina, Borussia da Alemanha e River Plate da Argentina, são os times que o Atlético trabalha para receber nesse jogo inaugural da Arena MRV. Eu confesso para vocês que não me empolguei com nenhum desses dois nomes. Na Europa, sabe quem que eu traria? O Tottenham, porque também tem o mascote gado. E aqui no futebol sul-americano, eu preferia jogar contra o time do Estudiantes, por aquela relação com o time do Cruzeiro. Eu acho que Borussia e River Plate seria, sim, legal, mas eu acho mais legal ainda receber um Tottenham, por exemplo, que também é galo e também o Estudiantes, por essa questão e essa afinidade que tem com o Atlético. Mas e você, do outro lado? Qual time você gostaria que enfrentasse o galo na inauguração da Arena MRV? Lembrando que o todo poderoso Paris Saint-Germain, o todo poderoso Real Madrid, Juventus, é muito difícil aceitar esse tipo de convite quando tem mesmo uma relação entre os clubes. Então, coloca um time aqui, mais ou menos dentro desses parâmetros, Borussia Dortmund, River Plate, Estudiantes, Tottenham, que você gostaria que inaugurasse a Arena MRV enfrentando o time do Atlético. Depois eu quero ver, depois eu vou passar para ler o seu comentário. Vamos falar do Arthur para finalizar o vídeo de hoje. O Arthur, todo mundo sabe, é um jogador muito disputado no mercado, é um jogador de 24 anos, muito bem avaliado, 10 milhões de euros. É o passe do Arthur, que ainda tem um contrato com o Red Bull Bragantino até dezembro de 2024. E o meu amigo Mauro Luciano, ele obteve uma informação recentemente, que o Atlético segue monitorando o Arthur e segue interessado na sua contratação. Eu vou trazer primeiro o vídeo com o Mauro falando da informação dele lá do canal Webcam, depois você se inscreve, depois você curte o vídeo dele lá no canal, tá? E depois eu trago o que eu tenho de informação e o que eu consegui descobrir nos bastidores. Pessoal, a última notícia do nosso vídeo de hoje é sobre o ponta-direita Arthur, que tem 24 anos, 1,68m. Ele é nordestino de Fortaleza e ele tem passagens aí por Ceará, Palmeiras, Londrina, Bahia e Bragantino. O Bragantino adquiriu o jogador na época por 6 milhões de euros. Ele, como eu disse, é ponta-direita e tem contrato com o Bragantino até dezembro de 2024. Só que a informação que eu recebi ontem, na parte da tarde, como eu faço meus vídeos mais na parte da manhã, eu recebi ontem na parte da tarde, iniciando a noite, essa informação, que realmente o Atlético tem um interesse em fazer alguma negociação de troca de jogadores envolvendo o ponta-direita, né? O atacante Arthur, o Atlético, que tem uma necessidade de um jogador jogando pela direita. Esse ano, com o Cuca, o Pavon jogou muito pela direita. Tem o Ademir também, mas o Pavon também foi utilizado pela direita. Mas ele tem como posição principal o lado esquerdo. Então, o Pavon atua do lado esquerdo. Acredito que, com o Cudê, ele deve disputar uma vaga ali do lado esquerdo com o Kino. Acredito eu que sim. Então, o Atlético está buscando também um jogador que jogue pelo lado direito do ataque do Galo para a próxima temporada. Lembrando, a pessoa que me falou isso, ele colocou o seguinte. Lembrando que o presidente do Bragantino disse que é difícil uma negociação que não seja vinda do jogador. Ele tem uma prioridade de vender o jogador para fora do Brasil, mas surgindo alguma oferta no Brasil. Ele não vai recusar. O Atlético, mesmo sem essa definição de SAF, se vai ter investimento ou não, vai tentar sim envolver jogadores que estão no Atlético retornando de empréstimo ou que foram pouco utilizados na temporada de 2021, que permaneceram no clube. Vai tentar sim envolver em trocas. Não houve ainda conversas e nenhum tipo de acerto. É o interesse do Atlético em contar com o Arthur na próxima temporada. E pode envolver troca de jogadores para ter o Arthur ponta-direita, atacante muito habilidoso no Atlético na próxima temporada. Você acha que o Atlético está certo em tentar ir atrás de Arthur para tentar envolver jogadores como moeda de troca? Deixe a sua opinião nos comentários. Deixe o seu like também, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. E obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço. Aqui é a Galo. Então, como você viu nas palavras de Mauro Luciano do canal Webcam, o Galo segue interessado na contratação do Arthur do Red Bull Bragantino. Esse jogador está fazendo muitos gols, muitas assistências. É claro que nessa temporada o próprio Red Bull Bragantino caiu muito rendimento, Mas, com a camisa do Bragantino, o Arthur tem ótimos números. São 154 jogos, 35 gols e 31 assistências. Somente em 2022 foram 49 jogos, 10 gols e 9 assistências. Inicialmente, a ideia do Galo é aquela, fazer uma troca de jogadores. Mas, como está chegando a SAF, talvez o Atlético já esteja mafiando o mercado. Talvez o Atlético seja de olho no Red Bull Bragantino, no Arthur, na verdade, no Red Bull Bragantino. Para quando o investidor chegar, está previsto para o Galo começar os investimentos, mais ou menos, em abril. São três meses do ano que vem para colocar a SAF no dia, para estruturar essa situação. Provavelmente, o Atlético vai começar a investir em abril, maio na janela ali do meio do ano. E o Arthur é um nome que interessa, é um nome que está na mira. Eu acho que, por troca de jogadores, é muito difícil. Eu acho que o Atlético não tem tantos jogadores assim, para compor o valor do Arthur. E a ideia do Red Bull Bragantino sempre foi vender o atleta para um time da Europa. Mas, com a chegada da SAF, aí sim pode ter investimento. Se o Arthur permanecer jogando no Brasil, e já não ser vendido nessa próxima janela do final do ano, aí sim, eu acho que crescem as possibilidades do atleta chegar ao Atlético. Porque terá capital estrangeiro para esse investimento no passe do jogador. Mas, e na sua opinião, você acha que o Arthur seria uma boa para o Galo? Eu acho que cairia como uma luva ali na ponta direita. Teríamos Paulinho na ponta esquerda, Arthur do Bragantino na ponta direita, o Rú e o Nátio ali por trás, juntamente com o Zarate. Teríamos um banco muito forte com o Keno, com o Pavon e diversos outros jogadores. Mas, eu quero saber a sua opinião. Comenta para mim aqui embaixo. Não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante, e de se inscrever no canal, porque eu vou ficando por aqui. Mas volto a qualquer momento, com muito mais notícias do Galo, especialmente para você. Obrigado. 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 Obrigado.